Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje a gente é organizando as compras do mês Tudo aqui mostrando pra vocês, tudo de novo atualizado Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir Bom gente, a primeira coisa que eu faço é guardar os frios assim na geladeira E separando também as carnes também pra poder tirar os frios daqui do ambiente, digamos assim Então bora lá Ó, peguei o iogurte A primeira coisa que eu faço é tirar as coisas daqui do congelador que já está aqui Colocar em uma vasilha pra poder colocar os novos embaixo e colocar os restantes da carne, por exemplo Pra usar antes o que está a mais tempo, entendeu? Ó, dessa vez não tem muita coisa, tem aqui a feijão que eu cozinhei, acho que foi ontem, se eu não me engano Tá tudo nas católogas Gente, eu limpei tem pouco tempo, deu a geral no geladeira, então assim, tá bem limpinho ainda, só passa um pouco mesmo Assim, pra poder não acumular nada Ó, gente, tirei tudo, agora vou começar a colocar aqui em cima as batatas, brócolis, pão de queijo, mini chicken, então bora lá Esse pacote aqui, ó, de franga passarinho, eu já tinha, tá até fechado ainda Então eu vou voltar ele pra cá Tchau 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 Agora eu pego esse negócio mesmo com o presunto E pôr a mussarela A mussarela, gente, eu também divido ela Ela, como ela tá fatiada, ela fica até mais fácil pra poder dividir Eu divido ela de acordo pra dar quatro semanas Ou seja, um mês Que dá super certo, tá, gente? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo Essa vasilhinha da Tapoe aqui, eu vou colocar a mortadela, tá? Tchau Tchau E aí fica assim, gente, ó Agora eu vou separar a mussarela A primeira coisa que eu faço, gente, é contar quantos que vem e dividir por quatro Entendeu? Tem 24 fatias aqui, gente, então eu vou pegar seis pra cada semana Entendeu? Eu que mais uso mussarela pra fazer crepioca, essas coisas Pra mim, então é tranquilo E aí ficou assim, gente, ó Os presuntos são mussarela Eu tenho esses pacotinhos aqui, gente, essas sacolinhas Desde quando eu casei, já faz quase dois anos já que eu tenho eles E aí eu uso pra colocar carne, separar as carnes e separar as mussarelas também Então é do mesmo jeito, ó E aí eu uso pra carne, ó E aí eu uso pra carne, ó E aí eu uso pra carne, ó E aí fica assim, gente, aí eu levo pro congelador Dá super certo, tá? E se eu precisar pra fazer alguma receita na comida Eu compro separado Esse aqui é pro dia-a-dia Crepioca, misto, essas coisas, entenderam? Agora eu separo as carnes também Eu separo a proporção De acordo com o que a gente vai usar na hora, tá? Vou começar com o músculo O músculo, gente, tem meio químico Então eu não vou usar ele Não vou dividir Deixar só assim dentro Então você já vai pra geladeira, tá? Vamos pro patinho Eu tiro ele daqui Divido geralmente em quatro pedaços de bife Se tiver maior, três Que aí eu faço cortadinho Às vezes, cada vez, de um jeito É igual tá pequenininho Então dá pra usar mais, ó E se eu não se perguntei E se eu não falo Gosto tão ingrained Em minha cabeça E se eu não falo To think Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a, yeah Oh, oh, oh Honey, I'm a perfect 10 Oh, oh, oh I know it's been a while I know you're thinking the same But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name, girl I figured that was it I stopped playing your game, girl Yeah, I thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it on set Just make it right instead of Treating me like I'm dead It's too late too I thought I said it Well, guys, I can put everything I'm going to put these To put the price And put the name of everything Desculpe the noise No bottom it's rain Then I put everything And put everything And put everything on the meat So let's go And now I'm just going to put everything In the container And now I'm just going to put everything Oh, guys Here in cima Ficou os negócios Que eu mostrei pra vocês Aqui ficou as carnes Esse restante Desse minutinho Que é a mussarela Aqui tem feijão E as carnes Que já tinha Como eu disse pra vocês Eu coloco por cima Pra acabar com elas primeiro Mas aí fica assim, ó Me organizadinho E eu fico sabendo Onde tá tudo Tudo com nome aí fica mais fácil e aqui na na porta também as coisas agora a gente vai guardar as frutas e verduras pra começar aqui eu coloco tudo que precisa ser lavado higienizado picado cortado pra poder ir pra geladeira aí eu já coloquei tudo ali que vai ser vai precisar mexer e ele agora vou guardar as coisas que não precisam que sobrou e aí e aí Lavar os morangos agora Uma bandeja eu vou colocar pra comer E a outra eu vou colocar pra fazer suco E eu ponho no congelado, tá? E a outra eu vou colocar pra comer 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 E a outra eu vou colocar E a outra eu vou colocar pra comer E a outra eu vou colocar pra comer E a outra eu vou colocar E a outra eu vou colocar E a outra eu vou colocar pra comer 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 E a outra eu vou colocar pra comer